Fala galera, beleza? Estamos aqui na Queda Livre, Escola de Paraquedismo, eu sou Maurício, estou buscando essa garota, a Jéssica, beleza? Tudo bem com você? Tudo bem. Está vendo que você está toda amarradona já aí. Vamos saltar de paraquedas e se divertir? Não. Você sozinha não veio, né? Não. Você veio com quem? Com namorada. Como ele chama? Felipe. Felipão, com Marcel. Beleza, Jéssica. Bem-vindo. A coisa mais importante do salto é sorriso na cara e se divertir. O resto é problema meu e eu rio. Beleza? Vamos treinar o salto? Então vem aqui, por favor. Pode entrar, me espera no frontinho. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Uhul! Muito louco! Olha, é tudo forte aí! Olha a câmera! Uhul! Sobe, ó! Maravilhoso! Ah! E aí, Jéssica! Adorei! Muito bom! Bem-vinda à Terra! Obrigada! Dá um beijinho! Diz aí! A nota de 0 a 10 aí pro saldo! 10.100! Recomenda? Oh! Que é da Livimboituba, galera! Vem se divertir! Tamo junto! E aí, o que é de? E aí, o que é? 3 lb?